Música Olá e bem-vindo a mais um episódio aqui no Dicas de Minecraft, aqui no canal do Junior Dami Música Então com esse lindo slime passando na frente tá na hora de a gente começar Tá na hora de a gente começar Sai daqui filho, a gente tá começando agora Vai precisar ficar aqui, na hora de começar, na hora de pular Tá na hora de a gente começar a trabalhar o que a gente vai pensar hoje Trabalhar o que a gente vai pensar ou a gente vai pensar o que a gente vai trabalhar hoje? Um pouco dos dois Isso aqui é o que? Isso é mato Hoje a gente vai falar de mato primeiro Depois a gente vai falar de iluminação Então vamos primeiro falar de ambiente O que eu quero dizer com ambiente? O ambiente é tudo que tá em volta da sua casa Árvore, jardim, caminho Então eu preparei aqui pra vocês Alguns exemplos de o que você pode botar na frente da sua casa Pra você melhorar ela E dar um detalhezinho a mais E esse é o detalhe a mais que você vai fazer Que uma casa extremamente simples Fique bonita sem você precisar mudar muita coisa nela Então vamos lá Vamos primeiro falar das coisas extremamente simples Isso aqui é basicamente Um palitinho daqueles Um pedaço de cerca E eu botei em português Pra o pessoal identificar mais fácil Um pedaço de cerca E uma planta em cima Lembrando que se você botar a cerca junto Uma da outra vai ficar bem feio Porque elas vão conectar Então tenta não fazer isso Tenta não conectar uma cerca na outra Senão você vai ter um efeito que vai ser bem não natural Quando você deixa só um Você tem a ilusão De que esse pauzinho daqui É basicamente o tronco de uma pequena árvore crescendo E aqui a gente segue pra mesma coisa Aqui é como se fosse uma arvorezinha maior Se você já foi em um estacionamento Que eles acabaram de terminar E as pessoas põem aquelas árvores fininhas em cima Esperando que um dia O estacionamento não vai falir Daqui a 10 anos Vai ter uma árvore lá Então é exatamente isso É aquelas árvores fininhas Que já tem uma altura certa de árvore Já tem uma formando Uma pequena copa em cima Mas ainda não é uma árvore grande Ok? Isso você pode usar Largado no seu terreno Jogar ele por aí Em ordens Claro Não espalhados Mas também não muito orgânico Quer dizer Não muito ordenado Tem que deixar orgânico ele Vamos pro próximo O próximo aqui É basicamente os queridos troncos Que as pessoas põem dentro de casa Só que o que eu fiz Bota os dois E põe um pouco de vinha E é uma coisa que eu queria falar muito Nesse vídeo Muita gente tem exagerado Absurdamente em vinha Ok? Esse aqui eu já deixei de propósito Ele todo pra você ver Não fica tão legal Você encher de vinha Ok? Aqui eu só deixei a vinha Na parte de baixo E fica bem legal Parece que é basicamente Um vaso de madeira Então é Se você for fazer isso Tire a vinha da lateral Não exagere em vinha Essa é a primeira regra Pra você desse vídeo Não usa vinha e exagere Vinha não fica tão legal Quanto você acha que ela fica E daqui a 10 anos Quando você olhar sua casa de volta Você vai ver Era melhor eu ter tirado a vinha Próximo Esse aqui é um pequeno vazinho Se você tiver uma coisa Mais de pedra em volta Se tiver uma coisa mais Eu não vou dizer Moderna Mas uma coisa que você Não vai usar tanta grama Na sua casa E claro Se o chão estiver rebaixado Você pode usar isso Esse aqui é basicamente Um dropper Que eu não faço ideia Qual é o nome em português Por isso eu botei o jogo em português Pra descobrir qual é o nome É um liberador Não, é o ejetor E você põe Um ele virado pra cima Um hopper Que eu acho que é funil em português Isso, um funil E uma planta em cima E fica aparecendo um vazinho Você pode botar vários deles Em ordem E dar uma 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 cara de vazinho Vou dizer de palácio Mas se você quiser ver palácio Bom, vai no meu canal Aqui é o clássico vaso Que a gente usa dentro de casa Dá pra usar ele fora de casa também Opa Dá pra usar ele fora de casa também Mas pra quem não sabe Ele é basicamente um caldeirão E eu chuto que o nome é caldeirão em português Caldeirão Com dois vasos em cima Aqui a gente tem outro exemplo Que eu fiz Que é Geralmente quando a pessoa faz Negócio de acampamento E tudo Faz com cadeirinha Tá Isso aqui é a coisa mais simples Eu usei como O próprio banquinho Os próprios O próprio tronco da madeira Eu botei um banco maior aqui Outros menores aqui E pra gente lembrar que a madeira A gente bota uma vinha do lado Simples assim E aqui no meio A gente tem claro Um pistão Embaixo do pistão A gente tem um bloco de redstone Não necessariamente você precisa botar um bloco de redstone Então você pode botar qualquer outro bloco que passe um sinal Pode ser uma alavanca Pode ser até uma tocha de redstone ali embaixo E aqui em cima tem um tapete de couro preto Só pra diferenciar a cor E a gente lembrar que aqui é uma mesa E não qualquer outra coisa Você pode botar um bolo em cima E fingir que realmente é um piquenique E aqui a gente vai falar Da coisa mais simples do mundo Ou eu sei Um canteiro com flor Geralmente embaixo eu ponho podzo Aqui eu não botei porque provavelmente eu esqueci Na hora de fazer isso Mas se você botar o podzo O que vai acontecer? Deixa eu tirar essas plantas pra você ver É fazer uma diferenciação na cor E a gente vai voltar pra mesma coisa que a gente falou no último episódio Só antes de ter uma diferenciação na cor Você já dá uma ideia de profundidade maior nisso aqui Então a gente vai pegar de novo aquelas plantas Que eu imagino estejam aqui embaixo Essas de dois de altura Eu acho elas mais bonitas Eu acho elas melhores de utilizar nesse tipo de coisa Vou botar uma dessa e uma dessa Tá vendo? E aqui só de você chegar perto Se você tá um pouquinho longe Você tem uma diferença de cor ali embaixo Você vê que não é a continuação do chão Você vê que é uma área diferente E por que eu tô falando isso aqui tudo? Você pode até falar assim Ah, eu já sei isso tudo Eu conheço tudo isso aqui que você tá botando É, mas a gente vai agora passar pra próxima parte A gente vai ver como é que a gente vai usar isso aqui Ok, agora a gente voltou aqui Pra aquelas casas do último episódio Lembra que a gente tinha feito essa casa no último episódio E essa casa era aquela outra que tava feia O que eu fiz nessas duas casas, ok? Eu transformei essa nessa Tá bom que tem um erro ali Mas você vai fingir que você não viu E se você não viu Você vai continuar sem ver E qual o problema de uma casa pra outra? Essa aqui é basicamente o que eu vejo muita gente fazendo Tá? No modo de decorar E aqui tem vários erros em relação à iluminação Que a gente vai falar depois Mas primeiro vamos falar em relação ao ambiente E aqui a gente tá usando tudo aquilo que a gente aprendeu ali Tá? Então vamos lá Qual o primeiro erro que as pessoas usam? Primeiro é fazer vídeo com chuva Esse é o primeiro erro Barra weather Clear Pronto Qual o primeiro erro que as pessoas usam? Excesso de vinha Sério mesmo Você tá vendo isso aqui? Pra mim isso aqui é uma casa abandonada Você acha isso bonito? Parabéns Você adora a casa abandonada E não é a desculpa de que você tá fazendo a casa medieval Você tá simplesmente fazendo a casa abandonada Botando mato em tudo em cima dela Em todo canto Enchendo de vinha E fazendo uma árvore totalmente desproporcional A casa que você tá fazendo em cima Muita gente faz isso Talvez não seja você que esteja fazendo isso Talvez não seja a pessoa que escreveu Frust no comentário Mas muita gente faz isso E se você entrar em bastante server Você vai ver isso O que que você faz? O que que acontece quando você faz isso? Tudo que você fez Todos os detalhes que você fez na casa Você tá matando Tudo que você lutou pra botar ali O detalhezinho do telhado Detalhezinho Você tá matando Botando a vinha Então quando você bota a vinha em cima Ou põe um monte de planta em cima O que que você faz? Você tá dando o efeito que você quer? Talvez Mas você tá destruindo tudo que você demorou pra fazer Tudo que você pensou em fazer antes Porque o que parece ser O primeiro efeito que você vai ver É o efeito do verde É o efeito da vinha Então tudo que tá atrás É tipo O detalhe do verde é a casa Isso aqui é o modo errado de fazer Ok? Vamos passar pro modo certo de fazer Que é esse aqui E claro Lembrando que o modo certo de fazer É sempre pensando no meu modo certo de fazer Se o seu modo certo de fazer aquele ali Vai em frente Continua fazendo aquele ali Esse é o meu modo certo de fazer E eu prefiro deixar as coisas mais ordenadas O que que a gente fez aqui? A gente não adicionou nada na casa Ok? A gente adicionou no ambiente da casa Então a gente adicionou ao conjunto Aqui a gente tá modificando o conjunto A gente tá pegando a casa E tá botando coisa em cima Botando blocos na própria casa Aqui a casa continua a mesma coisa Só que a gente adicionou a ela Então o que que a gente fez aqui? Eu botei um pequeno jardinzinho daquele na frente Tá? Aqui a gente fez uma modificação na grama Então o que que é isso aqui? Isso aqui vai parecer aquelas casas de rico Tem aquelas gramas que é cortado um pouco Não cortado um pouco Uma grama mais alta Uma grama mais baixa Você pode ter esse efeito com outros blocos Como por exemplo A argila verde Cadê ela? Essa argila verde Também vai ficar bem legal Mas por que que eu usei isso aqui? E esse por que que eu usei isso aqui A gente vai ter a resposta depois Tá vendo aqui? A gente tem um tapetinho aqui Quando a gente for falar de iluminação Mas por enquanto vamos usar a própria Lã verde E vamos continuar a nossa explicação E aqui desse lado A gente tem aquelas Mesmas árvores de lá Tá? E ali atrás a gente vai ter Essa árvore daqui Que é uma modificação Daquela árvore de lá Dessa daqui Tá vendo? É claro que essa tá muito mais bonita Essa como o meu espaço era apertado Eu só puxei uns galhos pra frente E botei um Mais folhas em cima Pra parecer que ela tá um pouquinho Maior do que aquela Mas é claro Eu aconselho você sempre usar aquela Porque aquela é bonita Essa aqui ela é feia Ela só tá bonitinha Porque ela tá no espaço Onde ela pode tá Porque é apertado E aqui atrás a gente tem Aquele kit de piquenique Com dois banquinhos E um banco maior Com um tronco ali atrás Pra você ter um espaço Um espaço comum Atrás da casa Porque naquela casa ali A gente não tem Claro o que a gente poderia ter Eu simplesmente não botei Mas O foco aqui Era demonstrar outra coisa E agora a gente vai Pra segunda parte desse vídeo Que é demonstrar O segundo foco de tudo Ok Antes da gente começar A falar dos erros Vamos falar de um truque Que eu sempre uso Desde o início Que eu começo a jogar Minecraft Ok? Quando a gente vai falar De iluminação E a iluminação Faz parte do detalhe Da casa Quando a casa Tá de noite O que que eu fiz aqui? Tá vendo que essa iluminação Ela não é regular? É por quê? Porque essa iluminação Fica somente Atrás das janelas Tá vendo? Porque a janela Vai passar a iluminação De dentro da casa Pro lado de fora E quando eu faço isso Eu tenho a impressão De que alguns quartos Da noite Estão com a luz acesa E outros quartos não Quando você tiver parede Numa casa Claro que isso vai mudar Então você vai ter Mais controle disso Agora se eu tirar Uma tocha aqui Vai dar uma impressão Do que? Claro que se eu tiver parede Vai ficar tudo escuro Lá dentro Então não vai passar luz De lá pra cá Então a gente vai ter a impressão De que algum quarto Tá ligado Outro quarto Tá apagado E você pode brincar Com isso Simplesmente por botar Uma tocha Atrás de cada janela Na parte de cima Do jeito que tá aqui E aí você pode brincar E aí você pode brincar E claro Você vai ter sua própria Uma ação dentro Da sua casa Mas você pode fazer Como por exemplo Se eu tivesse uma pessoa Acordada na casa Neve E aí você pode Ter esse efeito daqui Vamos lá pra frente Esse efeito daqui Tá vendo? Só a pessoa que tá Naquele quarto dali Tá com a casa Tá com a luz acesa É claro que se você jogar Com o gráfico no mínimo Não vai fazer diferença nenhuma Vai ficar só assim É talvez faça Alguma diferença Parece que a luz Tá vazando Pros lados Não é uma coisa Que eu realmente quero E falando em luz Vazando pros lados É o que a gente Vai começar a falar agora Bem-vindo A nossa casa feia De novo Isso aqui é mais Uma coisa que as pessoas Adoram fazer Ei vai aparecer monstro Na minha casa Vou tacar tocha Em tudo Parabéns Você acabou de Enfeiar o conjunto Todo De novo E tem tocha pra cá Tem tocha pra lá Tem tocha pra cá Entende uma coisa Você não precisa disso Pra iluminar a sua casa Ok? Embora vai ter Sempre seu amigo chato Falando pra você iluminar tudo Você não precisa disso tudo Olha essa casa daqui Você tá vendo alguma diferença De iluminação De uma casa pra outra? Não né? Ok Tá bom nesse canto Tem Mas isso é uma coisa Que a gente resolveria Com as mesmas regras Que a gente vai aplicar aqui Aqui a gente tem tocha em tudo Aqui a gente não tem Por quê? A gente simplesmente Tá usando tocha Em um lugar inteligente A gente tá sendo inteligente Na hora de colocar A nossa iluminação Então lembra que eu falei Desse carpete? Então Todos esses carpetes aqui São lâmpadas Você usa uma quantidade Mínima de glowstone Pra isso E se você souber Espaçar as luzes Numa 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 distância Ótima Se eu não me engano O máximo que um bloco de luz Acende São sete blocos Na lateral Então vamos lá É Pedra Iluminada Tá vendo? Se a gente botar o jogo Com as opções de vídeo No mínimo Não é isso? É A gente vai ter um jeito Melhor de ver Tá vendo? Então nesses primeiros blocos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete A gente vai ter um quadrado De iluminação Então você não precisa Botar nenhuma iluminação Depois Entre esses espaços De sete blocos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Por que eu uso set Se a iluminação Ilumina bem mais? Tá vendo? Porque depois desse set Você não fecha um quadrado De iluminação Nesse aqui eu ainda consigo fechar Até aqui Tá vendo? Até aqui ele ainda tá iluminado E eu consigo fechar Depois eu venho pra cá E fecho um set Se eu fizer oito Ele ilumina mais do que oito Ele ilumina até aqui Só que aqui Eu não tenho O mesmo efeito Que eu tinha antes Eu vou ter que botar Outras luminárias Se eu quiser realmente Fechar um quadrado E não aparecer um monstro Dentro dele Bem-vindo a nossa casa feia De novo Cheia de mobs Cheia de bicho E cheia de tocha Principalmente Isso é uma coisa Que muita gente faz Vai vir sempre Seu amigo legal E vai falar pra você Olha Tá parecendo um monstro Enche de tocha Você vai Enche de tocha E você acabou de estragar A sua casa Parabéns Ok Se a gente passar pra casa do lado Lembra que tinha aqueles tapetes daqui? Eu tirei os tapetes E olha o que tem embaixo A gente tem Glowstone O que que isso faz? Se você conseguir organizar Sua luz Sua iluminação De maneira organizada Tá? A organização de maneira organizada Ótimo Mas é uma maneira Que você não exagere Você pode ter Toda a iluminação Que você precisa Sem você ter que ficar Tacando tocha Em tudo Em volta do mundo Então você consegue Iluminar as coisas De maneira bonita Então vamos lá Qual a maneira bonita De fazer isso Se a gente passar pra cá A gente vai ter Um pequeno diagrama Ok Aqui a gente tem Um bloco de luz E você vai ver Eu botei o jogo Um gráfico no mínimo Pra gente ter uma noção Mais ou menos de quadrado Porque ele vai marcar Os quadrados no chão Isso aqui é tudo Que ele ilumina Mas você tá preocupado Só com esse quadrado verde Aqui Então dentro desse quadrado verde Eu vou fazer ele melhor aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aqui tem um Dois Três Quatro Também Pra cá Então dentro desse quadradão Que vai se formar aqui A gente tem o que Esse é o espaço Que não vai aparecer monstro Tá Então um bloco De De glowstone Ou uma tocha Vai ter esse espaço Todo que você pode fazer Apenas com ele no meio E se você pegar Esse espaço daqui E transformar pra cá Você vai ver Que eu nem precisaria Desse bloco aqui no meio Tá Mas eu botei Simplesmente porque Alguns espaços Alguns quadradinhos Nas pontas Tá vendo aqui Nessa ponta E nessa ponta Se eu não estivesse ali no meio A gente não ia alcançar Pelo formato Que a luz É Criada no Minecraft Através de um bloco Então o que eu fiz aqui Eu botei esses blocos Daqui no chão Botei um tapete Verde Por isso que a gente usou Esse bloco de grama E não a E não a A argila Verde Tá vendo E assim a luz consegue passar E eu consigo esconder E você não vê Uma tocha No meu terreno E nesse terreno Você vê aquela Feiura Que é o exagero De tocha Tacado no chão As vezes tem na árvore Também Na árvore eu até indico Se você quiser botar em um lugar Fica bonitinho Se você conseguir esconder Entre as folhas Mas a princípio Faça isso Pense onde você vai Botar sua tocha Calcule a distância De cada tocha Que você vai botar Ou seja Dentro desse quadrado Não precisa Então a próxima tocha Que você vai botar Ou vai ser Ou vai ser em outro espaço Para vocês A gente tem o mesmo efeito Da primeira coisa Que a gente falou Que é uma tocha Atrás da janela E outra tocha Atrás da janela Então a gente tem aqui Uma casa totalmente iluminada Sem nenhuma tocha exposta Que é a coisa mais feia Que a gente pode ter Numa casa E a gente consegue ter Um local anti-mob Sem precisar Enfeiar a casa Para isso Então você consegue ter O melhor dos dois mundos Você tem um mundo Onde você tem uma casa bonita E você tem um mundo Onde você tem uma casa protegida Tudo na sua casa bonita Sem precisar estragar O seu modelo Então eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você também Tenha aprendido alguma coisa Espero que isso ajude Você em construir Sua próxima casa E que melhore O seu modo de construção Esse é o penúltimo episódio O próximo é o último episódio E provavelmente o mais complicado E eu espero ver vocês todos No nosso próximo episódio Então é Tchau pra vocês E é claro Aqui mais uma dica Pra você que ficou Até o final do vídeo Essa é uma coisa Que eu faço sempre Com minhas construções Se você quer construir Uma construção E ter uns lindos Sprint screens E F2 No caso Que dá Tira foto E conseguir ter Esse efeito De shaders Eu aconselho você A construir sempre Na posição Leste ou Oeste Ou seja Onde o sol Naice se põe Se o seu jogo Se pôr no sol No norte E o sol Você faz no norte Mas a ideia Que o sol Sempre passe por cima Dessa condição Assim você vai conseguir Tirar esse lindo Tipo de foto Na sua construção Porque o sol Sempre vai estar Passando na posição Onde vai iluminar A sua construção Da melhor maneira possível Então é Essa é a última dica Que você vai ter hoje E até o próximo vídeo Se você gostou Deixe um comentário Se você gostou muito Deixe um like E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau